Olá, gente! Eu estou aqui no segundo vídeo do Joguinho do Frog. Vamos escutar a música aqui, ó. Bem baixinha, porque eu falo um pouquinho baixo nos vídeos. Ó, olha essa menininha aqui. Sabe o que eu vou fazer com ela? Sabe o quê? É isso mesmo! E eu vou sair correndo agora. Sai correndo! Aqui a gente tem as ferramentas. Ó, todas as ferramentas aqui. O cara... A mulher ou o homem que fez esse jogo aqui esqueceu de colocar as ferramentas e aqui faltou algumas também. Aqui, ó. E aqui é os frogs para comprar com Robux. Ó, tá vendo? Um monte de Robux. E aqui é com moedinha do jogo aqui, ó. Com essa moeda. Que eu já tenho noventa de tanto jogar. Mas precisa de dois mil, mil, sei lá. Excede muito. Então, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E vamos lá. Aí, nesse mapa aqui, eu já posso peidar. Que maravilha! Vou peidar aqui. No meio das pessoas. Eita! Saiu até marrom peido. Eita! Vamos subir aqui, ó. Escalei. Não! Vou ficar aqui, ó. Escondido. Não, mas aqui o frog pode vir. Ó, eu vou... Aqui, ó. Nas bolinhas é um lugar perfeito. Ó, tem que abaixar, ó. Tá, né? Não é um lugar tão perfeito. Eu acho que eu vou ficar correndo mesmo. Aqui, ó. Essa câmera é a mais longe que tem nesse jogo. Pelo menos no celular, né? Pelo menos no celular. Porque no Xbox tem mais. Ó. Distância. Não, não, não. Aqui, ó. Eu tenho que... Subir ali. De algum jeito, aqui em cima. Só não sei como. Meu Deus! Odeen! Cadê o frog, hein? Cadê o frog, hein? Cadê o frog que eu ainda, gente? Não vi. Tenho que achar o frog. Alguém peidou, boa. Já que alguém peidou, quer dizer que o frog tá longe. Quer dizer que o frog tá pertinho. Ali tem pote de massinha. Pera aí, eu vou entrar em um. Eu vou subir. Aqui, ó. Olha onde tá a menininha. Peidou, hein, menininha? Peidei na cara dela. Peidei na sua cara, vou falar. Falei pra ela. Afinal... Cadê o frog? Oxe, o frog não tá aqui, não. Tem mais um peido, é? Vamos peidar. Tá, ela peidou. Agora só falta eu. Aqui, ó. Nossa, esse fedeu, hein. Eu queria peidar na cara dela. No jogo, pode fazer qualquer coisa. Só que na verdade real, não. Na... Na sua... Na sua cara... Ela tá saindo correndo. Ah é, conseguimos sobreviver ao frog que não apareceu. Eu nem ganhei a moadinha. Eu não vi, gente, o frog ainda. Gente, é o segundo vídeo, ó. Segundo... Vídeo... É... Desse joguinho aqui do frog no Roblox. E deixa o like e se inscreve no canal. Tchau, senão. Vamos lá. Próxima partida. Ah, dá pra peidar, já. Nossa... Nossa, meu Deus. Meu Deus do céu. Aquela do Minecraft. Do Minecraft. Vem. Luana. Ele falou. Não vem aqui no... Do... Do Minecraft. Ah, cara. Não, velho. Não, eu, eu... Vamos lá. Começou. É, tem alguns segundos Só pra acabar Vou ficar aqui Vou ficar aqui no meio Já vai acabar Ah, que isso? Ah, tá, começou Começou agora Agora tem que fugir do Do frog, né? Do frog Não dá O frog ali Não, cara Não, velho Esse frog sabe jogar, hein Não, não, não Vem, frog Vem, frog Corre Corre, corre, corre Não, não É pra cá, olha Caramba, velho Meu Deus do céu Vou entrar ali, ó Entrei Frog nunca vai me achar aqui, ó Na tubulação É um labirinto, velho Mas eu já achei Também foi muito fácil É, gente É aqui que o frog Nasce Entendi De 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 Tá Gente, esse vídeo aqui Vai ser curto, beleza? O frog O frog ficou bolado, não Quando fica rápido Não dá pra Não dá pra controlar Ah, não Ele foi na tubulação Ah, não, ele foi na tubulação O cara Por que você fez isso, velho? Não Ele vai sair da tubulação Aqui, ó Boa, menininha Vem Cuidado, tá? Cuidado, menininha Ai Eu pensei que era o frog Vamos, vamos Não Ah, tá O frog não tá aí Ó Eu acho que o frog tá Recuperando a outra pessoa O frog foi pra lá Pra outra Tubulação Eita Foi nada Foi nada É melhor deixar pra lá, né, frog? É melhor, frog Você deixar pra lá Porque você não sabe Vim aqui Ha, ha Ainda bem que eu consegui Aê Boa O frog entrou aqui, ó Ha, ha Conseguimos Não Pra peidar nela Vim aqui, menininha Vem, vem Oxi Ele pegou em pé Vim nesse mapa aqui Porque O terror é depois Amor, Luana Ai, não, não Não vê Mais um mapa de terror Ai, gente Deixa eu ver Quanto Da manhã é Ainda é nove da manhã E trinta e quatro E esse Joguinho aqui É de terror Eu vou subir Aqui Eu vou subir Pronto Eu vou subir aqui Que susto Menininha Ninguém foi Pego ainda Não foi Peraí, peraí Eu vou ajudar ele Esse peidão Aqui no jogo Não Ah tá É menininha Só vamos Vamos pra cá Ó Tem que ter cuidado Meu Deus Lá embaixo De novo Tô ajudando As duas Ai Nem vi o frog Vou ficar aqui Parado Pro frog Pro frog Não perceber Que ele Regenera a vida Sem querer Eu perdi O que é isso? Meu amigo Meu Deus Meu Deus Não Não Ai O que é isso? É modo infecção Boa Não boa nada Não boa sim Eu gosto de modo infecção Vamos lá Vamos matar Vamos derrotar Né? Ih Ih Sou melhor Com o frog Frog Toma Haha Ai Eu não Vou Guardar Caixão Essa Eu vou Não, não vou Não Guardar Caixão Não Não Sai daqui Não, não, não Oh Aê Boa Eu Regenerei Sem querer Não sai daí Não guarda Caixão Não Ah Velho Não, não Toma Aê Boa Sem querer Gente Eu Regenerei Não Frog E A pessoa Tá viva Agora Vai 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 Corre Corre Velho Cadê 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 Ela Ah Eu sei Onde que Tá as outras Pessoas Estão Aqui Ó Na Na Casa Ah Não Eu vou Te pegar Ah Gente Eu Perdi Gente O vídeo Vai acabar Aqui Mesmo Alguns Vídeos Tem que ser Curtos No meu Canal No Youtube Porque Alguns Vídeos Tem que ser Curtos Alguns Longos Beleza E Tchau Gente Espero que Vocês Tenham Gostado Desse Vídeo Tchau Pra Vocês Desse Like Hier away Don Todos Tod Tod Tod